Com smoke por quê? Que smoke por quê? Por quê? Por quê? O que é smoke? É de brinquedo. É, de brinquedo. É, de brinquedo. Ô, pai, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, filha. Você vai abrir seu cu? Já, já tenho um cu, já. Você já abriu o cu pra galera entrar nele? Tu também vai abrir o cu? Eu acho que eu vou abrir o meu cu também, papai. Você mesmo? Não, deixem que falem do seu estilo. Eu vou abrir também meu cu, mamãe, tá? É eu que não vou abrir o cu, não vou nada. Que pena, né? Pois é, eu não vou não. Preguiça. É, é bom abrir o cu. Eu já mal… eu mal fui saber que tem um cu. Quando eu fui ver meu arroba, todos os possíveis já tinham roubado. Em menos de um dia de cu. Pô, aí é foda. O cu é muito utilizado, tá? Caralho, o cu é disputado, hein? É um cu, né? Vem! Abre seu cu, você também! Vem! Bom, vou lá mexendo esse carro aqui, viu? Toma juízo vocês duas, hein? Vê se não fazem mais.